A articulação um pouquinho mais agressiva. Você vai ver a diferença. Eu acabei com o concerto. Se eu tocar assim, logo de início, eu acabo com o concerto porque a articulação ficou pesada, dura, tirou tudo isso que eu falei. De elegância, de transparência, todos os adjetivos que a gente falou aqui no vídeo sobre moça, eu tiro se eu articular desse jeito. Então eu preciso articular de forma detalhada e mais sutil. Então eu vou encontrar uma dose para o quanto eu vou fazer de articulação, o quanto eu vou colocar de língua, de força e de peso na articulação. Então eu vou fazer com uma articulação mais leve e mais detalhada. Você vê que fica tudo mais sutil, cada coisa no seu lugar, mas não perde a ideia da clareza e da pronúncia.